Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos ao jogo novo Night of the Dead, a noite dos mortos. Isto é um jogo de mundo aberto que combina alguns elementos de exploração, defesa de torre, sobrevivência e criação. Nós temos que atravessar um mundo que está dominado por zombies enquanto nós coletamos vários recursos e equipamentos poderosos. Nós queremos construir, claro, uma grande fortaleza para podermos sobreviver às hordas de zombies que invadem todas as noites. Eu quero te dar um grande obrigado por me terem enviado a chave do jogo Night of the Dead. E Gamers, se por acaso vies a gostar do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like e se gostares daquilo que vais ver do jogo, vê a página da Steam dele. Sem mais demoras, Gamers, vamos então começar um novo jogo em Night of the Dead. Vamos a isso, Gamers! Então nós podemos selecionar a Lucy se quisermos começar logo com ela ou podemos até carregar aqui no mais e customizar a nossa personagem. Nós podemos escolher o sexo ou o género da personagem para feminino ou masculino. O bigode, já, claramente que eu não vou deixar com bigode, como é óbvio. É claro que eu vou deixar com barba, porque barba ruiva é algo super estranho. E agora temos a Ocupação, o que vai influenciar aqui estas estatísticas. Temos a Memória, Força, Vitalidade, Resistência, Atenção e Juízo. Se eu carregar, por exemplo, Funcionário Público, vai aqui dois para a Atenção, que é fazer menos barulho e velocidade de movimento se quisermos ser mais furtivo. Ao Juízo, Recuperação de Vida por Itames. Depois temos o Pescador, Pesquisador, Maratonista, Despachante, Ladrão, Soldado e Caçador. Caçador tem bastante atenção, tem alguma memória, que é o tempo de pescaria e o dano a zombies. A resistência, que é a proteção e regeneração de energia, força, dano, mais força do pulo. Vitalidade é menos uso de energia para atacar e menos uso de energia para desviar. E agora temos os traços. Neste caso, temos traços positivos e negativos. Eu não sei se sou obrigado a pôr os dois tipos de traços, mas uma coisa que nós temos é o conhecimento de caça da nossa ocupação. E também pontos disponíveis, parece que tenho 13 deles. Eu vou para Unhas Afiadas, que é taxa de crítico, hipermetropia, que é dano de armas de longo alcance, voz baixa, que é menos barulho e dois corações para ter regeneração de energia. Eu não sou obrigado a escolher nenhuma das partes negativas, o que é excelente. E agora, claro, eu posso escolher a Lucy, que é a personagem pré-criada, ou posso escolher a minha X-Garlet e começar o jogo único. Então nós aparecemos assim do nada num laboratório? Há alguma explicação porquê que nós estamos aqui? Travam a tentar conservar a humanidade, ou a humanidade tão extinta que tiveram que criar novos? Porque há aqui uns quantos esqueletos, parece que alguns foram abertos antes de nós termos saído. E este jogo também tem um modo online, se estivés interessado, não precisas de jogar o jogo sozinho. Eu, claro, vou jogar sozinho. Não me parece que exista nada de especial nesta sala, existem algumas coisas grotescas. Uh, pegar o walkie-talkie? O que tal do cinto? Já, mas o walkie-talkie continua lá. Bem, agora tenho alguma coisa na pedra. Isso não é uma alimentação fresca humana, Mr. Zombie. Eu estou ocupada. Então, eu vou levar para outra sala. Uma pessoa. Você está agora na sala de capítulo do Andorna. Capsules podem às vezes causar problemas. Eu sou Dr. Veronica Grimes. Eu estou pesquisando uma cura de zumbia. É mesmo que há poder no banco agora? Find a luz imediatamente e segure a linha de vista. Verónica Grimes. Acordando em um mundo de apocalipse zumbi. Recompensa? Mais um de força e depois temos aqui a valio a sua situação. Recuperei a consciência dentro da cápsula de dormir do bunker. Através do rádio, a voz de Dr. Veronica ecoava nos meus ouvidos. A voz dela trazia uma sensação de segurança. Não consigo lembrar de nada, nem do mais insignificante. Onde estou agora? Qual é a situação? Vamos pegar a lanterna e acendê-la. Então vamos lá pegar agora a nossa lanterna e acendê-la. Para nós podermos ter aqui alguma luz. Eu só espero que não seja preciso colecionar pilhas para a porcaria da lanterna. É sério. Bem, eu até diria que tenho roupas a mais, mas isso é a minha opinião, claro. Diz-me a tudo nos comentários, gamers. Então o que é que nós temos aqui dentro para pegar? E ela, ah, ao menos não equipou tudo automático. As roupas velhas com uma proteção de mais 8%, taxa de crítico mais 2% e velocidade de movimento menos 5%, talvez porque ela passa a ter roupa em vez de estar nua. E depois temos o analgético que regenera nossos pontos de vida por mais 40% e também a barra energética que nos dá mais 124 de calorias. Porque sim, sendo um jogo de sobrevivência, não é? Nós vamos ter que comer algo que nos vai encher. E pelos vistos não tem a ver com a quantidade de comida que nós inserimos, mas com a quantidade de calorias, o que é real. Vamos lá agarrar isto. A mutação zombie ocorreu primeiro em Adorna. As pessoas que escaparam da ilha naquela época causaram envolvimento do mundo em mutações zombies. Estou começando a pensar que a substância mutante que eu estava pesquisando pode ter desacendiado a mutação zombie. Mas Dr. Cleon Raven cometeu tal erro? Bem, talvez, quem sabe, se ele cometeu ou não cometeu algum erro. Será esta a mutação que eles estavam a falar? Credo, o que é que te aconteceu à cara, moço? Oh moça! Não sei. Será que agora já posso abrir esta porta? Posso, sim senhora! O banco que está aqui, é a faculdade de pesquisa. onde o novo projeto de humanidade foi conduzido. Check se ainda há alguém no banco que pode ajudar a encontrar a substância mutante. Oh, credo! O que é que se passou por aqui? Porquê que estes desgraçados estão sem braços? E um deles sem cabeça? Olá! Oi! Estás boa? Não está para o sim. Estás realmente humano? Não! Não sou! Estás encontrando-me em um lugar como este, você é sorte. Eu sou Walter Wagner. Se você procura para a substância mutante, eu posso te ajudar. Em contrato, você precisa segurar um lugar para mim no helicóptero de Escaipo de Andorna. É um bom negócio, certo? Eu não faço promessas. Estás colocado a substância mutante no centro de pesquisa de pesquisa. Bem, eu não posso dizer que a atuação deste jovem que nos quer ajudar seja das melhores. Realmente não é. Realmente é horrível. Mas serve para eu saber o que é que eu tenho que fazer a seguir. Mais nada interessa esta aqui. Posso abri-la? Oh, credo! O que é que aconteceu contigo, moço? Olá, zombie! E mais uma é bacana? Ah, isso mesmo! Dá cabo das unhas! Oh, que kick! Nós também podemos dar kicks, gamers! Yeah! Estão a ver? Yeah! Oh, olá! Estás boa? Tu és gira! Vamos... Ah, ok! Então posso recortar NPCs e até posso trocar coisas com elas. Por agora eu vou deixar ela ter as coisas dela, porque lhe pode vir mais a fazer jeito a ela do que a mim já agora. Ah, não lhe posso dar um kick. Pena, pena! Eu queria lhe dar um kick nas mamas, mas... Infelizmente não deu. Nós deveríamos ir para o centro de pesquisa que o Walter mencionou. Mostra-me as suas habilidades e determinação. Eu espero que você não se desculpe. Bem, talvez se me dermos uma arma de longo alcance, já que eu era um caçador, dava imenso, imenso jeito. Não, eu não queria dar pontapés na porta do pâncreas. Isso é uma ideia estúpida que não vai resultar. Ah! Ok. E o que é que és que eu faço? O que é que és que eu faço? Ah posso chegar na primeira pessoa Pegar uma pequena pedra do chão Bem eu acho que é mais fácil ver pequenas pedras Na primeira pessoa do que propriamente Na terceira Agora onde é que estão estas pequenas pedras Até agora só vejo lixo Faria sentido se elas estivessem aqui Mas não são fáceis de ver Onde é que elas estão mesmo na primeira pessoa Porque isto não é pedras Que raio de coisas é que são estas Mulher ainda agora saímos do bunker Eu estou à procura de uma pequena pedra Se me queres ajudar tudo bem Se não me queres ajudar está calado e cala-te E aqui está uma pequena pedra Ah uma pedrinha Para o que? Eu pelos vistos tenho uma faca Eu pelos vistos tenho uma faca Não sei de onde é que ela veio Mas eu tenho uma faca Vamos lá criar a nossa faca de pedra Quando construir E pronto está construída Por que não? Por que não? Agora vamos massacrar um arbusto Para termos as folhas Yeah Uh o que é isto? Não posso agarrar as plantas? Bem vai ser cortado Eu gosto das físicas De ver os arbustos a serem cortados Eu não sei o que é que eu vou fazer Com estas folhas gamers Atenção Como o que? O que ela quer que eu construa É o machado do lenhador Que precisamos de algum galhos E também vamos precisar De mais pedras Estas são fáceis de ver Aqui ao pé da rocha Por isso vamos agarrar este número Todas delas que estão aqui Que é para podermos construir Algumas coisas E agora vamos construir O nosso machado Qualquer construir É um arco Uh e facas de arremesso Para shurikens gamers Machado do lenhador Constrói-te E vamos pô-lo aqui No número 2 Ah finalmente Ok Como eu não vi assim Dano a aparecer na árvore Eu pensava que ia remorar Mais tempo Ah Ganda tanga Ganda tanga Oh Creta Estou a ser perseguido O que é que é isto? Mais cogumelos Que tipo de cogumelos são estes? Bem cogumelo vermelho Apesar dele parecer branco Vamos lá continuar a destruir árvores Temos que destruir 3 árvores no mínimo Já uma já foi Faltam duas Está feito Muito Oh credo Muito bem Ok O que é que eu preciso Para fazer então A picareta Bem eu tenho galhos suficientes E pedras tenho 3 Por isso dá para construir À vontade E a picareta Também vai ficar aqui E agora posso equipar A picareta E dar cabo aqui Numas pedras O que é que eu agarrei? 4 pedras 1 pedra pequena 1 calcário Mas nada de mineral De ferro E temos aqui mais Um tipo de cogumelo Que tipo de cogumelo é que nós temos? Um cogumelo vermelho Este já faz sentido E também passamos De nível O que eu já vou ver Não tarda nada Tipo isto demora um bocadinho de tempo Para quebrar estas coisas E nós só recebemos E nós só recebemos alguma notificação Do que é que estamos a receber Quando realmente partimos isto por completo Neste caso já tenho Os pedaços de ferro todos Ah não Tem que ser minério de ferro Não é pedaço de ferro E mais um nível Mais umas pedras Muito Muito Bem Mas ainda não tenho tudo feito Por isso tenho que continuar A procura aqui De pedras Entretanto Dois níveis Eu não sei ao certo O que é que eu posso fazer com eles ainda E está feito Temos tudo o que era preciso Eu não perguntei O que ele quer de mim É que eu construa Uma estação De criação Bem Eu não vou construir A estação de criação Simplesmente aqui No meio do nada Vamos tentar chegar Aqui a algum estabelecimento Perto E ver se consigo Construir alguma coisa E também existe aqui Zombies Ali seria ideal Construir Que realmente aquilo parece Obrigado Parece realmente Uma espécie De fortaleza Pecanina Que nós temos aqui Claro Eu também quero experimentar Se eu consigo Uma raposa Se eu consigo Oh credo Ela ouviu a raposa Ok E a gaja está-lhe a bater Toma lá um kick Credo Ela desfez o mesmo Toma lá o outro kick Oh porque o gajo é grande Toma lá um kick Toma Oh o que é que ele deixou cair O que é que ele deixou cair Gamers Dados de pesquisa Pedaço de ferro Ok ele não tem mais nada E Alistar não deixou cair Rigorosamente nada Aqui eu acho que me sinto Um pouco mais seguro Por assim dizer Claro Para construir A minha mesinha De construção É bem Podes lidar tu com eles Oh credo Estou preso Oh bacana Oh bacana Ajuda lá Tenho que me agachar De propósito Para bater nesta porca suja E mesmo assim Metadas vezes Parece que não lhe acerta Credo Já temos que estar realmente Muito muito perto Destes zombis feiosos Pá Moto Posso armazenar Entrar ao rebastecer Quer dizer que a moto funciona Já Já é compreensível Quebrar E o que é isto Quebrar isto tudo Deixa lá ver O que é que temos para aqui Que eu possa apanhar Estava a pensar em construir Aqui dentro Infelizmente Não dá para utilizar Tipo nem a cama Nem nada disso Se eu abrir aqui o meu menu de construção Nós temos então a fundação Temos aqui as escadas Depois temos aqui Torre de vigia com espinhos Produção Que tem a mesa Que ele quer que eu construa Produção de material Mesa de criação Cozinha Mesa de pesquisa E bancada de esquina Eu penso que estas estejam um X Que eu ainda não posso criá-los Depois temos então Mobília Caixa de armazenamento Saque de dormir E por último cadeira E claro temos armadilhas Mas claro o meu objetivo principal por agora É construir a mesa de equipamento O que eu tenho Tudo o que é necessário Eu gosto do facto De ficar super Super Brilhante Quando a gente está A tentar construir A ver assim as linhas Tal mesmo muito Muito louco É deve ser Agora temos que criar Um cano Que vai ser a nossa arma de defesa Calculo eu Por isso vamos equipar Aqui o cano Eu sou mais de um Um cara de perto E pessoal Mas você Parece que você Você poderia usar Alguma força de fogo Já dava jeito Dava jeito Para isso vou ter que criar Um arco Não eu não quero destruir A minha mesa Então o que é que eu preciso Para criar o arco Nada porque eu já tenho tudo Falha na criação Ah não Falta-me um galho Ok então vamos lá Apanhar um galho Aí alguns Vamos desfazer aqui Um arbusto O que vai ser o suficiente Para nós termos então Tenho mas não é para ti Está bem E temos um arco Agora eu posso criar Outro cano Posso Se calhar vou dar Um dos canos A ela Claro Não é Claro que não Então vamos lá Trocar agora com ela Não me interessa Toma lá isso Fica com um dos canos Que eu tenho para aqui O resto é meu Por isso eu acho Tu podes equipar Isso sozinho Em caso nós formos atacados E agora vamos lá Construir As nossas flechas Que nós podemos fazer As flechas à mão O que vai requerer Alguns pedaços de ferro E também galhos O que eu não tenho Muito pedaço de ferro E galhos Também não temos assim Nada de especial Por isso Vou arrancar aqui uns galhos E vou à procura Daquelas pedras Cinzentas Que é normalmente As pedras que nos dá o ferro Oi Também não te perguntei Já há um bocado Eu tenho que estar Para aqui a grunhir Eu já como qualquer coisa Está bem capitão Deixa-me cá agarrar Primeiro o minério de ferro Que eu preciso Para criar as flechas Bem Parece que um dos zombies Voltou à minha casa Isso quer dizer Que eu vou ter a chance Bem De utilizar aqui O meu cano E talvez ela também Utilize a dela Ou posso tentar Lhe dar alguma ordem Neste caso Posso mandar ela parar Cerca de objetos Sintéticos O que ela vai Apanhando por nós E claro Também podemos libertar Ela O que eu não quero Que eu quero Um escravo comigo É Eu não tenho nada a ver com isso Agora Vai tratar daquele zombie Se faz favor Ou será que tem que ser Eu a tratar tudo Eles voltaram lá para dentro Por que é que vocês Voltaram a fazer spawn Só porque eu me afastei Um bocadinho de nada De onde é que vieram Estes sonhos Velhos outlingos Em Harry Potter Estão a saírem daqui De ao pé de nós Morram de uma vez De onde é que raio Que vocês estão Para aqui a vir Estes gajos são risos Mesmo assim E metade das vezes Nem sequer deixam cair nada O que é extremamente mau E há o nosso treino Que nós não fizemos rigorosamente Por que é que eu estou preso Por que é que eu estou preso À moto Vamos lá criar então As flechas Quantas é que eu posso criar Bem eu tenho 18 pedras Mas só tenho 5 galhos Por isso vamos lá construir E deu direito A 25 flechas Foi estranho É sim senhora E como é que eu a leve comigo Ah posso criar um martelo Então por que é que eu preciso Para criar um martelo Bem preciso de galhos A sério Eu andei aqui a partir Algumas árvores Mas mesmo assim Preciso de galhos Para tirar a porcaria Daquela coisa Ok deixa cá Ver o que é que está Para aqui primeiro Podemos reparar A mesa de construção Apesar dela estar boa Então mas demolir é o que é Eu ganhar os recursos de volta Ou eu poder levar ela comigo Porque quiser Ah não Recebo os recursos de volta Ok Já estou farto de matar zumbis Agora é que o jogo se lembra De eu matar um zumbi Ao menos podia ter reconhecido O facto De eu já ter morto uns quantos Assim eu escusava Ter que estar a fazer Essa parte outra vez Não que eu me importo Mas podíamos avançar A frente Oh credo Agora no momento Existe muita gente A querer dar a sua opinião Eu não quero estar aqui A perder muito tempo A procurar isto tudo Porque realmente Oh pilhas Ah é uma célula Porque realmente Existe muito Por onde explorar Agora querem que eu construa Uma fundação E que tal se eu me aproximar Um bocadinho mais Da cidade Antes de eu começar A construir isso Porque nós estamos Quase quase A terminar O tutorial Já eu sei O vídeo já está a ser Bastante grandinho Ou pelo menos Eu estou aqui a jogar Já há algum tempinho E só agora é que vou sair Do tutorial Vamos Alan Bem está ali uma gaja Que está ali Atrás dela Oh credo Que aspa o espaço Dá-lhe um pontapé Nesse estômago Rápido Rápido Não deixe que ele Cuspa o espaço E dá-lhe atrás Oh credo Onde é que nós Viemos pôr Alan E a Alan Também está a passar Lível Oh credo Alan 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 Mata-o Mata-o Alan Alan eu estou Sem vigor Boa Alan Boa 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 Toma Toma Credo Que taranha Com o bacana de voo Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Como se isso fosse fácil Não é Será que temos mesmo Que ir Sabes eu acabei de ouvir Ela agora a dizer Exatamente a mesma coisa Que tal se vieres comigo E agora vamos descansar Alan Ah Alan que tal se me Contares a tua História de vida Alan Alan Onde é que ela está Ela está a sentar Oh Alan tens aqui Um banco Porquê que estás sentada No chão Ah Alan Então vamos lá Construir uma Fundação É assim que o jogo Quer Onde é que raio Que eu posso pôr Porque é que isto é tão alto Não dá para abaixar isto Aqui E agora Se eu quiser construir Outro lado Uma coisa que podia Acontecer É ela se juntar A ela O que não acontece Não há nenhum Snap Eu é que tenho Que ver Onde é que eu vou Construir E claro Se vai ficar Realmente Direita Porque Ah Porque é que isto Não tem um modo De snap Ao objeto Dava muito mais jeito Já esta nem sequer Ficou lá perto Do sítio Onde nós queríamos Construir Já viram bem Bem eu diria Que está mais ou menos Nada mal Para quem fez isto A olho Ok Porquê não Porquê não Já vamos tentar Fingir que vamos Construir umas escadas Onde é que raio Que está as escadas Ok vou ignorar Por agora um bocadinho O tutorial Eu tenho que vir Para estes lados Para ir ao centro De pesquisa Ali para cima E vamos equipar O nosso arco Eu não sei O que é que vai Aparecer para aqui Em termos de zombies E por isto Também nós iremos Descobrir É armas Porque nós temos Munições para pistola E pelo menos Para submetrelhadora Será que eu posso Atravessar Aqui o túnel Aqui há alguma coisa Escondida Há zombies Montes e montes De zombies Gamers Oh credo Que aberração Enorme é aquela Ali atrás Gamers Não vamos embora Vamos embora Alan Alan eu não sei O que é aquilo Eu tenho medo Alan Vamos nos pirar daqui O nosso objetivo É ali para cima Alan segue-me Eu não quero nada Com essas coisas Ah então Para aumentar os pontos Da minha personagem Eu tenho que vir Outra vez a personagem E agora posso escolher Onde é que eu quero Pôr os meus pontos Por exemplo Se eu quiser então Pôr para ter Menos barulho E mais velocidade De movimento Eu posso selecionar Aqui os meus quatro pontos E tomar essa decisão Assim está realmente Muito melhor Não tinha reparado Ali naqueles pontinhos E eu estou interessado Em explorar Grande parte do mundo Não vou mentir Eu já cheguei a algum lado Será que é aqui Que ela quer que eu venha Oh credo Onde é que eu me vim pôr Gamers Nós estamos a enfrentar Quase uma horda De zombis feiosos E mal cheirosos A pobre desgraçada Da Alan Está a ser Sacrificada Gamers A sério Oh ainda por cima Está aqui um cuspidor De veneno Oh credo Onde é que creia Que eu me vim Enfiar Gamers Oh eu acho Que fui agarrado Será que eu consigo Sobreviver Provavelmente não Gamers Provavelmente não Ok Analgésica Eu ainda por cima Não tenho modo de pausa A sério É só levar dano Credo Tudo ao molho E fé em Deus É crime Espera Aquela era a Alan Eu acho que acabei De matar Não Aquela não era a Alan Que a Alan passou Ah que cabeçudo Mal cheiroso Essa boca tóxica Morre Seu desgraçado Morre Ah eu é que acabei Por morrer Não 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 Gamers Não Não Porque é que há a razão É que eu fiz Spawn ao pé De um gajo gigantesco E a Alan Virou mesmo um zombie A Alan está ali Ao fundo Gamers E ela virou mesmo Uma zombie E eu também não estou vivo Por muito tempo Mas Gamers Eu vou ficar Por aqui Em Night Of The Dead Eu sei Eu sei que foi só Quase o tutorial Não mostrei muito O quanto é que este mundo Se calhar tem Para explorar Mas se tu realmente Quiseres ver mais Diz-me nos comentários Se eu tiver um bom Número de comentários Eu irei trazer Mais deste jogo O mais rápido possível Se não tiver Eu não quero dizer Que eu não traga mais Mas não irá ser Tão rápido Como se tu pedires Para veres mais Mas claro Eu gosto de saber A tua opinião Sobre os jogos Que eu trago para o canal Por isso diz-me O que é que tu achaste Night of the Dead Qual a tua parte Favorita do jogo Se foi a mecânica De construção A mecânica De sobrevivência Ou o mundo Que podes explorar Diz-me isso tudo Nos comentários E claro Mais uma vez Se por acaso Vieste a gostar do vídeo Deixa o teu like Não te esqueças Subscreve-se Se fores aqui novo Vê os links Que estão fixados No comentário E no topo da descrição Eu não tenho mais nada Para trazer neste vídeo Por isso gamers Continuem a jogar E no topo da descrição E no topo da descrição E no topo da descrição E no topo da descrição